Sabe aqui nada certo essa historinha de você se apaixonar Gosta de jogar na cara, usar suco particular Sempre que eu vou embora, ali que pede pra eu voltar Se cê nunca vem achar que aqui não é mais o seu lugar Sabe aqui nada certo essa historinha de você se apaixonar É que eu inspirava um pouquinho mais de você E foi muito triste eu ter que ver você partir O meu coração ainda tá quebrado pra entender Mas nós nunca escolhem quem vai ficar, quem vai sair